Clareador Nutralfit. Você entrou nesse vídeo e está sofrendo com manchas escuras, aquelas manchas nas axilas, nos cotovelos, joelhos, virilha, te incomoda? Esse vídeo é pra você. Eu vou te falar sobre esse produto inovador aí, que o pessoal tem comentado muito sobre o clareador Nutralfit, tá? Vou fazer um vídeo breve te explicando aí desse produto, mas antes de continuar eu gostaria de te deixar um alerta bem importante. Como o clareador Nutralfit tem ajudado muita gente, porque muita gente tem vergonha nessas manchas, né? Quer colocar uma blusinha curta, quer o braço, aquelas manchas nas axilas que tanto incomodam, na virilha, né? Como eu estava dizendo antes, cotovelo, joelho incomoda muito. Tá cheio de site aí que copiou a página, né? Começa a divulgar como se fosse o oficial e não é. Então preste atenção, pra ser o clareador Nutralfit, esse que funciona realmente, que vai clarear as manchas, né? Das tuas axilas, de uma maneira 100% natural, tem que ser o oficial. Eu deixei abaixo nessa descrição e no primeiro comentário fixado. Mas deixa eu te falar mais sobre esse produto que realmente aí... Bom, eu já vi influencer falando dele, artista falando dele, porque o clareador Nutralfit, ele é um diferencial. Quem é que nunca deixou de sair, né? Por causa de uma mancha aqui, uma mancha ali, principalmente nas axilas, virilhas, né? É que a gente tem vergonha realmente. O clareador Nutralfit veio aí pra mudar essa história. Tu não vai ter vergonha mais sair de casa. Ele é um produto que realmente dá resultado. Ele foi longamente testado. Não vai te dar alergia 100% natural. Você vai colher os benefícios. Claro que eu não vou te dizer que é um milagre. Que em 30 dias tu vai resolver todas as tuas mães. Isso não existe. Isso é uma mentira, pessoal. Agora, fazendo uso frequente, tá? Do clareador Nutralfit. Como ensina aqui na página, né? No site oficial dele. Você vai colher todos os benefícios, né? Use um período mínimo de 3 a 6 meses pra você notar tudo que esse produto pode te dar. E aí sim, tu vai entender que produto é esse. Como ele funciona, né? E realmente, só que você não pode esquecer de aplicar. Eu digo isso porque eu indiquei pra uma amiga minha e ela comprou. Até comprou pra 7 meses. Ela disse, ah, agora eu tenho, né? Eu quero prevenir. Você pode usar como preventivo também, tá? De não ter futuras manchas. Só que ela não usava. Ela esquecia, assim, realmente aí o teu dinheiro, né? Não é capim, digamos assim. Clareador Nutralfit. Fazendo uso frequente dele. Tu vai clarear as manchas das tuas axilas. Da virilha. Cotovelo e joelho. Esse é o teu objetivo. E tu vai ver que a tua autoestima vai melhorar e muito. Vai ser um divisor de águas aí. Tu vai querer tá saindo. Não vai ter mais vergonha, né? É realmente um diferencial. Tu quer conhecer, então, o clareador Nutralfit? Eu tô te deixando o site original dele, né? Do fabricante. Abaixo nessa descrição e no primeiro comentário fixado. E eu espero que eu tenha te ajudado. Até mais!